Acredita-se que o Kung Fu tenha surgido na Índia e tenha sido levado à China apenas por volta de 500 d.C. pelo monge Bodhidharma, que teria incluído a meditação como parte integrante da arte marcial. Sua origem budista foi parcialmente modificada ao se instalar no templo chinês Shaolin. O Kung Fu é a mais antiga de todas as artes marciais, em externa. É originária da China, sendo que o registro histórico mais antigo relativo ao Kung Fu data de 2674 a.C. A arte surgiu a partir da observação dos movimentos dos animais. A história do Kung Fu é misteriosa, e mistura lendas com a realidade. A arte foi aprimorada e modificada devido às diferentes épocas e dinastias nas quais foi sendo estruturada. Nesse contexto histórico, o Kung Fu acabou sendo aprimorado, e a partir dele foram criados inúmeros estilos. Estilo Shaolin do Norte, tem como característica os ataques agressivos, chutes altos, agilidade e rapidez. Estilo Leopardo, seus movimentos são rápidos e poderosos, com ataque em pontos vitais utilizando o punho, semelhante a uma machadada. Existem ainda os estilos, Shoe Lai Fud, Wing Chun, Fei Ok Fai, Serpente Divina, Ung Gar, Louva a Deus, Shuai Xiao, Luan e Ushu. No Kung Fu, podem ser utilizadas armas, que normalmente só podem ser usadas por aqueles que já apresentam uma boa agilidade com as mãos. São inúmeras armas, destacando-se. Estilo Bêbado, técnica que utiliza chutes, semi-mortais, voadoras e rolamentos. Exige muita flexibilidade e agilidade, pois o praticante posiciona as mãos como se estivesse segurando um copo. Estilo Garça Branca, combina chutes, ataques perigosos e torções em movimentos extremamente ágeis. Estilo Macaco, o baseado na força das pernas e nos saltos, este estilo tem como característica os movimentos que imitam os macacos. Facão Santiekan, com três cabos ligados por correntes. Espada Imperial, um reta. Bastão Lança A prática busca desenvolver os reflexos, tornando-os cada vez mais rápidos, o equilíbrio, a consciência mental e física para a defesa pessoal e a coordenação. Uma das celebridades mais importantes do Kung Fu, a nível mundial foi o produtor e ator de cinema Bruce Lee. Qual é o objetivo do Kung Fu? Melhora o equilíbrio, a concentração e a elasticidade do corpo. Para quem está precisando melhorar o equilíbrio do corpo, o Kung Fu pode ser um excelente esporte. Isso porque ele trabalha muito bem a movimentação das pernas, com chutes precisos, braços e articulações. O termo chinês significa rearte da guerra. A expressão Kung Fu também se refere a algo que foi conquistado com muito esforço e competência no momento da luta corporal. Na cultura ocidental, o Kung Fu ficou conhecido como a rearte da guerra e isso originou uma grande confusão, uma vez que são dois conceitos diferentes e não apresentam a mesma significação. O Kung Fu faz parte do Vuxu, mas é apenas um estilo marcial, dos vários existentes, que viso trabalho duro de um praticante. Mestre do Kung Fu, Ip Man, também conhecido como Ip Man, em chinês, Foshan, na China da dinastia Qin, 1º de outubro de 1893, Hong Kong, 1º de dezembro de 1972, era um artista de artes marciais e professor mestre do estilo Wing Chun do Kung Fu. Qual o maior mestre do Kung Fu? Ip Man, também conhecido como Ip Man, em chinês, Foshan, na China da dinastia Qin, 1º de outubro de 1893, Hong Kong, 1º de dezembro de 1972, era um artista de artes marciais e professor mestre do estilo Wing Chun do Kung Fu.